Fala gurizada, começando mais um vídeozão aqui no canal do Galina Vlog Rapaziada, do vídeo de hoje, finalmente vamos tá indo embora aí, pro rancho né O QTH de sossego, beleza gurizada? Tô aqui já ó, com a ordem de carregamento na mão Vamos lá pra Cidrolândia, tá bom piazada? Vamos lá pro Cidrolândia Fala gurizada, te chamaram pra entrar agora, pra carregar Já é um outro dia hoje, agora é ontem, 11h10 aqui, beleza? Então eu vou tá entrando aí pra carregar aí, os meninos que tá com nós já entraram já Só falta eu, que tô fazendo ar aqui, mas já vou entrar e vamos dar sequência aí, beleza gurizada? Vou colocar a câmera na cabeça aqui Beleza gurizada, vamos lá Fazia tempo que eu não gravava com a câmera na cabeça Entrar ali pra carregar, pra pegar pros lados de casa né Vamos ver se a nota não demorar pra sair aí, hoje de noite temos em casa Daí fica só o ouro gurizada, passar o final de semana em casa, 40 dias já fora de casa, barbaridade Mas é isso aí né, faz parte da profissão né Olha que FH bonito gurizada, ó Vamos, eu queria frente desse aqui, desse jeito, ó Bem baixinho aí, fica bonito né 124 aí também é bonitão, ó A carreta levantada Aí ó Só um grauzinho pra não se incomodar com os guardas Aí, bora entrar aqui né, não tem o que fazer Aqui na Fazenda Planalto, no Costa Rica Lindebello, Mato Grosso do Sul Vou ligar o rádio aqui Fala Tem lá uma bicicleta Ué, então meio que demora um mês pra fazer ar Aí tem que ligar e desligar três vezes pra poder engatar Calma, aqui você tá saindo aí Você tá na sua vez Tem que usar que equipamento de proteção aqui dentro Capacete, caça, botina e colete Tem colete não Mas é os caras que vêm vindo de uma silicona Tá, 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 tá Tá, 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 tá Beleza, gurizada Já tô aqui pra carregar Quase chegando lá na balança Ai, ai Frio aqui, mas daí deu uma esquentadinha agora Saiu sol Só pela boia também Que eu tô lá Fome Que barbaridade Ai, ai, ai Subi ali na balança Daí Sobe ali na balança Entrega esse trem aqui, ó É a ordem, né Carregamento E daí parte O carregamento O carregamento Acho que é pra lá Eu vi os que não Ir lá e dar a volta Olha lá Sai por lá Dá a volta e passa aqui Agora eu vou colocar lá na balança Fala, gurizada Até que fim Saiu a nota, gurizada Agora 5 horas da tarde Ai, ai Tava carregadinha ali Era meio dia 4 horinha pra sair a nota Barbaridade, gurizada Nossa Era meio dia pra uma hora A hora que eu Fiquei carregado Daí Classificou E aí Tirei um cochilinho ali na rede E ó a felicidade do cara Quando ele sabe que ele vai passar O final de semana em casa, né Vai ver a cristal É, gurizada Tamo indo embora Pro lado do rancho aí Do QTH, né 40 dias fora de casa Hoje se completam Não é fácil não Mas Com fé em Deus Chegaremos lá Tá eu e o mano Rick aí na frente Vamos acelerar Lá por meia noite Temos chegando no No tarde do Campo Grande Daí eu vou dormir no caminhão E de manhã eu vou pra casa Beleza, gurizada Então é isso aí É Eu vou filmar mais aí Pra vocês aí Tá bom? Então Acompanha nós aí Na saga Voltando pra minha casa Tá bom, gurizada Paramos aqui no Costa Rica, né Pra comer um espetinho Sete horas agora Cinco pra sete Vamos botar o carro pra correr aí, né Treze AM É o que liga Ai, ai Se Deus quiser É lá pras duas horas da manhã Uma hora no Campo Grande, né Sete Oito Nove Dez Onze É Lá pra uma hora da manhã Tá no Campo Grande Se Deus quiser Beleza, gurizada Vamos sair aqui agora Todo pronto aí, piá Nossa, a luz nunca acendeu Agora que acendeu Isso aqui Vai saber Cadê o piazinho Ai, ai Então é isso aí, gurizada Ela vai descer uma serra ali pra frente Daqui uns quarenta quilômetros Daí eu vou filmar pra vocês Tá bom? Tá aí, gurizada Tamo aí arrochando ainda Falta mais uns trinta quilômetros No Campo Grande É duas horas da manhã Tamo aí acelerando Se Deus quiser Se Deus quiser Que meia horinha Tamo lá Na city lá Beleza, gurizada Até aqui A viagem tá sendo Bem sucedida Aí O Henrique tá pra trás ali Não vai dar pra ver Escuro De boa Deu tempo que não pegava A madrugadinha aí Pra acelerar o Jeep Tá aí, gurizada Descendo a serrinha aqui, ó Deixa eu abrir a câmera aqui Aí Beleza? Descendo Quarta marcha aí Freio motor no terceiro estágio Daí vou dando umas beliscadinhas aqui No freio aqui, ó Só pro giro não ficar muito alto Poitivo, ó Beleza, gurizada? Descer devagar e sempre aí, né Pra não Não ter perigo, né Deixa eu filmar a minha, ó Pra vocês aqui Tava filmando pela GoPro Mas pela GoPro não tem como, gurizada Não dá pra ver nada GoPro é bem ruim de noite E a minha É a Hero 7 ainda Uma das Das últimas, hein Mas Não é muito bom a filmagem noturna Daí do iPhone aqui Fica bem melhor Tá bom, gurizada Isso aqui é a serrinha aqui Pra chegar no Figueirão, ó Lá na Na Nas coisas ali é Nas lisinhas ali Já é a cidade, beleza, gurizada? Daí aqui dá um descanso Vou botar Umas oitava aqui Deixar correr o carro Soltar o freio motor Pra dar uma aliviada Da piazada Pra descanso da serra Aí, ó Olha o tanquinho Pô Tô nem pisando no acelerador Nossa, dá ruim o asfalto Meu Deus do céu Ave Maria O que o asfalto ruim ainda fizermos? Nossa senhora Meu Deus Essa aí é a situação Da nossa estrada Do nosso Brasil Já chegamos na cidade, gurizada Aí, ó Descemos a serra de boinha Daí ali na frente Tem uns quebra-mola ali Tá bom, piazada Vira aí, ó Não tem segredo Descer serra, não Eu tô com É 74 mil quilos bruto, né 51 de carga Pesado Mas Não tem segredo É freio motor aí Daí Como é o carro vai embalando, né O freio motor não segura tanto Daí você vai dando As beliscadinhas No No freio aí Beleza? Não tem segredo não, gurizada Só manter a calma aí Devagarinho aí Que dá tudo certo Tá bom? Bota uma marcha pesada Bom, nós desceu de segunda, né Que no caso é a quarta Segunda simples E aí vamos de boa De boa não é boa Isso aqui é a cidade de Figueirão Mato Grosso do Sul Agora são exatas 8h37 Tá bom, gurizada Se asfalto aqui tá ruim É Ali pra frente Eu filmar um pouquinho Beleza? Aí, gurizada Será que os homens Tá na liga? Oi? Dando um grauzinho De bomba aqui Já tá bom já, né Visto do que Tava antes Mortando as origens Tá na liga Dá uma relo na que eu vou Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Tá aí, gurizada Tá uma boa Tamo aí arrochando ainda Falta tomar uns 30km no Campo Grande É duas horas da manhã Tamo aí acelerando Se Deus quiser Que meia horinha Temos lá Na city lá Beleza, gurizada Até aqui A viagem tá sendo Bem sucedida aí O Henrique tá pra trás Ali Mas dá pra ver Escuro De boa Tenho tempo que não pegava A madrugadinha aí Pra acelerar o Jeep Beleza, gurizada Tamo vazio já Indo aqui pro Cidrolândia, né Pra cidade Encontrar nossos amigos Flogueira aí O Everson E o Luiz A gurizada Do vlog Aí de Cidrolândia Bah, mas eles vão me matar Porque eu só tenho Mais um adesivo Do canal Eu fui em casa Daí eu peguei os adesivos E eu não sei onde enfiei Ia colar um adesivo Aqui também No vidro aqui, né Da Do meu Instagram Quem disse que eu acho As adesivas agora? Ai, ai Tem que caçar ali Deve estar em algum canto A gurizada Já tá ali Já Não vai dar pra ver Mas ele tá lá Ei, ei A gurizada Aí, ó Dos flashes Cidador Então é isso aí, gurizada Se você gostou do vídeo Aí já sabe, né Se inscreve no canal Deixa aquele like Aí pra tá fortalecendo Deixa um comentário Aí se vocês gostaram Do estilo De gravação Aí Beleza, gurizada Eu vou tá gravando Mais naquele ângulo Lá Com a câmera em cima E o próximo vídeo Vou tá falando aí Pra vocês Quanto que o caminhão Faturou aí Nos 40 dias Atrapalhado Beleza, gurizada? Tô indo lá carregar A carguinha aqui Não vai ficar no puxinho Aqui no nosso hidrolândio Essa semana E aí Vamos ali carregar Beleza? Então é isso aí, gurizada Até o próximo vídeo E tudo de bom!